Não tinha onde chorar Não tinha um braço amigo Minha alma estava cansada Sem achar um abrigo O medo da solidão Rasgava o meu coração O vento do deslapou E ferro e ferro do amor Tentei amar Fui odiado Tentei sorrir Fui dejeitado Pois as marcas Ele vai me libertar As feridas lá da cruz Curarão Curarão E as lágrimas Fora lança Do seu lado Que fez um rio Que curou o meu passado Tentei amar Fui odiado Tentei sorrir Fui rejeitado Pois as marcas Ele vai me libertar Ele vai me libertar Minhas lágrimas Minhas lágrimas Fora lança Do seu lado Que fez um rio Que curou o meu passado Minhas lágrimas Minhas lágrimas Minhas lágrimas Sentiu Tentei